Primeiro intervalo do dia, estou na companhia de Filipe Alemes. Filipe, como é que está a correr o torneio? Epá, não está a correr muito bem. Acabei o dia ontem com poucas fichas, ou relativamente poucas fichas, em termos comparativos com a INCIDIA, com 17K. Estou neste momento com 15K, não tenho tido mãos para poder mexer. A minha mesa tem uma mesa bastante acessível, espero francamente que daqui a uma hora te possa dizer o contrário, que tenha dobrado ou triplicado. Estás a dizer que a mesa é acessível porque o marido está lá? Não, não, não. Eu acho que é uma mesa onde tens bastantes jogadores consistentes, respeitadores também, quando um jogador se mexe, e acho que isso acaba por ser saudável. Eu pelo menos gosto de jogar com jogadores menos agressivos, isso para mim é uma vantagem. Sei que gostas de jogar com jogadores também competentes, quando não percebes nada o que eles estão a fazer, confundo-me mais. O que é que vais fazer agora? As balanhas vão começar a subir, as antes também, é a altura de começares a empurrar e fazeres o de si de tu. Exatamente, neste momento não tenho grandes oportunidades para haver um reis e dar colo, portanto vou ter que foldar ou chovar e esperar que consiga ganhar mesmo estando atrás. Era ótimo, era ótimo. No próximo intervalo queremos estar aqui com no mínimo 30 mil fichas. Fica combinado, combinado. Muito bem, se querem saber se a Filipe consegue, live report do poker.pt.com.